Fresh Sound Studios Com a minha addiction Traz o mic muito a espetá-la Floresta a cantar flor A espetá-la A espetá-la A pône-reá pra sofrer Não quero bem ademprar Nenhum pouco Um lírico a par de assassina young Ora na drop Está mané um f***** bom Boa por hate mate Mente give a s***** Aqui no bin purba Mente aquele bonde de suspiro Me tem chingue Eu aqui te ura com o bing Se que é mais me está Duum nele mais pé-te em mim Bala está me voz birando Um leen da maneira Está onde o osme Na obra da neve Contra bobeça está Quem me está? É tabiça o bc Te gai que bota envidia Éta a mamãe Passou tam e tinhas tex Sembeco micru Nostra riba Flex Me está querendo E a barra é suficiente Passou a caba den bom mente Me está denje Nego Bitki acaba me a chinguele Se bom mister Dimas Me está Sigi Kelly